Salve, salve galera inscrito no meu canal aqui, seguradora Suhai e o meu problema com a CB500X, o que deu e o que foi resolvido. Nesse vídeo você vai saber exatamente isso, se você gosta de moto e viaja, inscreva-se no meu canal, estou postando muito conteúdo, semana das crianças, pessoas de fogo, vamos postar conteúdo todos os dias, beleza? Bom, eu tive esse imbróglio com a Suhai e a CB500X, que ela furou o pneu, as pessoas falaram, ah, mas moto fura o pneu. É gente, mas o pneu é um pneu sem câmera, que a gente paga bem mais caro num pneu sem câmera, né? E eles vaziam com menos de 5 minutos, teve uma tragédia comigo e a minha mãe na moto, porque a gente não estava a 60 por hora. Deu prazo de parar, bom, fiz um vídeo reclamando, liguei para a empresa, reclamei, perguntei a ela qual que era a providência dela a respeito, por que aconteceu aquilo, o que ela ia fazer para que aquilo não acontecesse novamente. A empresa conversou comigo e me explicou o que está acontecendo. O que a empresa me falou, né? Que o guincho, os dois guinchos que tinham na minha cidade, os dois tiveram problema e para me atender, eles mandaram um guincho de Valadares. Por isso veio um guincho de Valadares. Então, ficou aí explicado aí, veio um guincho muito mais longe, o motivo foi esse. Pediram desculpa pelo ocorrido e ainda fizeram uma coisa interessante que comentaram no meu próprio vídeo. Eu já estava assim, de certa forma, entre aspas, viu? Pelo amor de Deus, entre aspas. Satisfeito com a postura da empresa que me respondeu, me explicou o que tinha acontecido, que falou que ia tomar providência para não acontecer de novo, que era exatamente o que eu queria. E no dia 6, eu estava na minha casa tranquilo, né? Tinha trabalhado uma noite, estava dormindo para o Valadares. Eu correio, chamou. Eu não estava esperando nada, mas fui lá receber. Na hora que eu cheguei no portão, li a encomenda, era da Suhai. E exatamente essa mercadoria eu vou mostrar para vocês aí como se fosse o unboxing. Opa, isso aqui é importante. Dentro dessa caixinha que eles me mandaram, uma caixinha térmica com alguns produtos de alimentícios, né? Uma água de coco, etc. Veio uma carta, que é essa carta aqui. E eu vou ler exatamente agora para vocês verem. Nós da equipe de relacionamento com clientes tivemos acesso ao vídeo postado no seu canal do YouTube. Faz parte do nosso propósito acolher e proteger nossos clientes. Quando isso não acontece, ficamos preocupados. Ah, interessante. Sendo assim, tomamos as medidas necessárias para que fatos como esse não voltem a acontecer. Vimos que conheceu muitos lugares, 27 países e 7 estados. Que bacana. Queremos que você continue fazendo suas viagens com tranquilidade e segurança. Estamos enviando essa cortesia para você e sua mãe. Não temos a pretensão de apagar o corrido, mas é uma forma de demonstrar que vocês são importantes para nós. Uma lembrança nossa para a sua próxima viagem. Equipe de relacionamento com o cliente. Bom, eu francamente, eu fiquei satisfeito. Não pelo fato de ter mandado um presente, mas a forma. Antes de mandar o presente, eu já estava satisfeito que eles tinham me explicado, tinham me ligado. E, gente, se vocês acham que isso é mais que obrigação, e eu também acho que é mais que obrigação, eu gostaria só, assim, de ir contra no sentido de que a grande maioria das empresas hoje não faz essa obrigação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui maltratado ou não tratado da forma como deveria por um funcionário da Latam. Reclamei no serviço da ouvidoria do próprio site. Simplesmente receber um e-mail, lamentamos o ocorrido e boa. Tanto que, depois disso, eu não uso mais voo da Latam. Eu vou por qualquer outra companhia, salvo quando a Latam está muito mais barata, coisa que até hoje não aconteceu. E a Suhai, o pessoal me ligaram duas vezes, comentaram no meu vídeo e me mandou essa lembrancinha. Aí você me pergunta, eu indico? Veja bem, veja bem. Eu, particularmente, estou de certa forma satisfeito, mas você colocar o seu nome em alguma coisa, para mim, é uma coisa muito séria. Você falar assim, eu indico este papel, para mim é uma coisa muito séria, e eu, francamente, eu não indico. Mas, de certa forma também, eu gostaria de falar que eu estou satisfeito com o posicionamento da empresa, e também eu não sei se eu vou renovar com ela. Mas, que, pelo menos, a satisfação da empresa em tentar me ajudar, em tentar resolver o problema, em explicar o que aconteceu para mim, já é alguma coisa. Beleza? Um abração.